Depois de algum tempo sem meu companheiro Andando sozinho por essas estradas Pra resolver cantar, pra falar com destino Pois aqui comigo a saudade é malvada Em um acidente perdi um amigo E sua esposa perdeu o marido Ficaram no mundo os filhos seus E ele se foi pra morar com Deus Sua paixão sempre foi dividida A esposa querida e o caminhão Sem contar que um dia a fatalidade Levasse tão cedo este meu irmão Naquela curva na beira da estrada Ficou marcada pra sempre a tragédia Ao voltar pra casa naquele dia Pra ver a família que ainda te espera Ao lado de Deus deve estar agora Acelerando na estrada divina De vez em quando na madrugada Na dor da saudade eu abro a cozina Por essas estradas que juntos passamos Fico pensando na falta do amigo Começo cantar pra espantar a tristeza E com certeza ele canta comigo Ó do Brasil sou conhecido Meu apelido é Chitãozinho Quem me ouvir vai entender Por que agora eu canto doído Não sou poeta, não sou artista Vivo na pista com meu caminhão